E aí gurizada, mais um gordo Geek Gamer na área, chegando hoje aí com Metal Slug, gurizada. É, vamos jogar um clássico aí dos fliperamas, né, do New Gel, na verdade, que começou, que é um baita jogo aí, um jogo que faz tempo que eu não jogo, vou jogar o Metal Slug, o Metal Slug 1, então já vamos começar aí na porrada, e esse Metal Slug, eu vou falando pra vocês e vou jogando, esse Metal Slug, pessoal, e basicamente é um antológico, que foi, eu gostei que tivesse sido remasterizado, ou feito algo do tipo, né, pra ficar mais legal, mais bonito desenhado, que não desenhe, então, tipo, uma pena que não foi feito, né, essa remasterização, na verdade, a grosso modo, eles botaram o jogo do Playstation, o antológico, lá, o Playstation 2, e o Playstation 4 aí, pro pessoal jogar, e eu acho que tinha até a versão do Playstation 3 também, se eu não me engano, não me lembro se eu comprei, se era o antológico, ou só o 1, eu não me lembro agora, ou só o 3, e isso também foi um vendido separado, uma época aí na PSG. E o mais legal é que ele tem platina, né, só que eu não consegui fazer a platina ainda, mas eu tô sem tempo, e tentei mais ou menos algumas coisas, ele é mais ou menos difícil, então, não é tão barbada, não, se a gente virar alguns jogos aí, tem os assuntos que continuem, né, então, não dá pra aumentar as vidas, tá bem complicado ali, mas vamos jogar pra curtir um pouco então o Metal Slug aí, e outra coisa que eu senti nesse controle do Play 4, jogar o Metal Slug é meio estranho, parece que a gente erra uns pulos, a gente meio que perde o tempo, sabe, do desvio, não, não parece que tá tão rápido assim, não sei porquê, mas tá legal de jogar, vamos pegar o nosso perigo de tanque aqui, primeira aparição do tanque, tanque, lembrando você, né, é uma das coisas mais importantes desse Metal Slug 1, né, depois nos comentários aí, quem estiver vendo os vídeos, diz se vocês quiserem que eu faça o Metal Slug 2, pra curtir um pouco aí, na verdade, lembrar essa saga, né, retrô aí, dentro do, dentro do Playstation 4, agora, vamos, vamos, aqui é o Skits, aqui eu fico geralmente paradinho, aqui, ó, vai vir mais caras daquele, deixar bomba, granada, demora um pouquinho, mas vem outro daqui a pouco, quer ver, vamos ver, olha aí, ó, vamos ver o vídeo agora, consegui pegar mais uma bomba ali, mais bombas pra o canhão, essa primeira fase é a mais conflitora, é bem, bem, bem fácil, na verdade, o Metal Slug 1, pessoal, eu acho que até o mais fácil do que eu me lembro que eu virava no Flipper, tem uma, duas Fichas, eu virava ele, uma época eu tava virando como um ativo, pessoal, ó, porque eu tava muito viciado, e outra coisa, tinha um pouquinho mais de vida, se não me engano, lá na máquina que eu jogava, mas, enfim, o jogo é tranquilo, é um jogo clássico de se jogar, e o pessoal mais da antiga, vai saber o que eu tô dizendo aí, porque o Metal Slug barcou uma geração, aí esse cruce é pra gente, é pra gente dar todos os bosses rapidinho, que é jogar dentro do Frank, a granada, é muito barbado, já destruímos ele, e esse é o boss, o boss é um barco avião, meio com, esse é um barco meio avião, e ela fala que os veículos desse jogo, são veículos bem, bem bizarrões, né, lembra como se fosse, assim, naquele período da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desenvolvimento de armas, né, então as armas eram bem grotescas, bem gigantes, aquele sangrão, tem um alemão lá, opa, aí, atire o cara, perde o cara, droga, que droga, vamos tentar dar um pulo daqui, aqui é perigoso, a gente pode morrer, aí, foi, opa, conseguiu, vira, vira, ah, não, cara, já morrei, de vez em quando, não adianta nada, vamos pro pau, olha o meu WhatsApp, tô falando, mas tudo bem, vou falando com vocês, agora não vou conseguir olhar, infelizmente, não, vamos pra porrada, olha os paraquedistas, um pedaço pequeno, os paraquedistas são muito safados, muito safados mesmo, né, cara, o pessoal jogando aí, bem legal aí, um parque, isso é massa pra caramba, um bom show, um doos barquinhos, um garrafão que tem um, um sei, esse doos da primeira, da segunda, da guerra, eu não falei, cada arma, muito massa, essa arma aí, que é chata, é muito massa, também, o dele tio, dois robux, e chegou a sumir, Na tela, só sobrou uma bazuca e explodiu, mas a Calibre 12 é essa arma que ela atira a 12, ela atira tudo. Bom, na arma do Rambo, o apelido dele é Rambo. O segredo do Metal Slug é pegar os véis, que são os prisioneiros, os prisioneiros, quanto mais prisioneiros vocês pegarem, mais pontuação vocês vão ter. Isso é legal para deixar no fliperama, mesmo que eu fazia, para as técnicas que distribuíram. Claro que no jogo, como a gente não tem competição no fliper, a gente vai ser o primeiro automaticamente. E uma paisagem lá atrás, uma mídia de Europa. Eu usei gente que fala que esse jogo é inspirado na Segunda Guerra Mundial. Eu até acho que é realmente, só que engraçado, não se sabe especificamente bem. Eu até andei procurando, mas muita gente fala que é a Segunda Guerra Mundial mesmo. Essa bandeira aí, que é uma águia, é como se fosse imitando um nazista. E o X é como se fosse a Swastika. Como não pode ter realmente uma Swastika em si, como fazer uma apologia ao nazismo no jogo, para agrisada e criançada, para ele botar um tiro assim, para atirar com uma onda. Vamos matar o boss bem tranquilo. Com esse lance das granadas, ele vai juntando as granadas lá, mas no final fica ridículo você matar o boss. Muito fácil mesmo. E quando a gente acaba com um tank, ganha mais uma gratificação. Então, isso é bem, bem interessante. Vamos para essa fase agora que... Ai, 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 eu estou pegando um botão aqui, eu vou cair, já estou até vendo. Essa fase aqui é bem interessante, que é na neve, né? Tem que meio que escalar o negócio. Vira o facada, vamos embora. Os caras no escudo é bom, e vocês enfrentarem frente a frente na faca mesmo. Só no metodos lag, não sei o que dizer. Esse helicóptero é maldito, esse helicóptero. A gente vai ver as granadas nele na subida. Não, vai ficar difícil. Vamos lá, agora para pular aqui é um problema. Vamos lá. Ah, meu Deus, cara. O botão falhou, cara. Que cagada, mas tudo bem, vamos embora. Morremos duas vezes já, ridículamente. E erros puros. Vamos embora, vamos explodir aqui. Vamos precisar de uma granada. Vamos jogar essa granada agora. Vamos enfrentar um mini boss ali. Da fase, que é o famoso rambo que eu falei para você. Na terceira fase já. Só estou com a pistolinha. Provavelmente vai morrer para o rambo, porque o rambo é ladrão. E aí, vou exprimir uma arma aqui. Ah, não tem. Eu vou jogar a granada nele. Ah, meu Deus, cara. É muito ruim essa arma. Cadê o botão aqui para voltar? Ah, não. Que droga. Não sei o botão. Aqui, aqui. Acho que é esse aqui. Ah, meu Deus. Nossa, quase que eu caguei a gravação toda. Olha lá. Aí, matei esse maldito. Porra. É o botão do Tout para usar o continue. Porque eu tenho um monte de botão options. Ih, bora aí. Não tem que virar nada. Ah, meu. Que medo. Olha aí. Esperar o tempo certo. Foi. Aí. Maldito. Já passou essas balas aqui. Agora tem mais balas ali. Bala da doze. Eu vou explorar todo mundo. Toma. 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 Foi desintegrado. Morre. Morre. Olha o tanque. Tem que ir para mim. Maldito também. Para mais. Toma. Ah, eu perdi. Matamos lá. Ah. O cara. Ah. De vez em quando, veio um para a terra. Acho que agora nós tomamos um... Ah, o tanque aí. Isso aí. Vai ser importante para nós matar o Gorda. A questão do Metal Slug 1 ele dá uma salvada na gente, porque sempre tem um tank que dá um auxílio. De certa maneira ele acaba ficando um pouco mais fácil que os outros Metal Slug. O 2 também dá para fazer praticamente sem morrer, mas agora o 3, o X e os outros, o 3 também é muito complicado. Tem que treinar bastante, dá para fazer, só que também não são tão fáceis quanto parece. Onde que está o fã de mim? Ah meu deus, como tirou? Ah, foi a mesma galera. Tinha que tomar uma grenade. Nossa, o cara está um pouco de sangue desintegrou. Bom, agora o segredo nesse bode é o do Spaz, vamos matar ele fácil. Só que assim ó, se você tiver essas arminhas do lateral, depois ele fica tendo um velho lá de cima. Aí é bom para nós fazer mais pontos. Ó, uma das arminhas desliga. Agora vamos ver o outro aí. Essa vai ser complicado, por isso que eu estou na esquerda. Cuidado que esse índice do meio é a esquerda dele. É o momento certo. E o nosso ponto de matar na metrata mesmo. E aí, já morreu. Agora eu vou fazer por aqui. E aí. Como eu vou fazer por aqui ó... E aí, ai meu deus! Ai, meu deus! Tá devido! Tá devido, tá devido! Meu deus. Ele já morreu! Ele já morreu! Ele já morreu! E o gajo subiu que ia pegar mais um! Pelo menos ele morreu! Foi tranquilo! Ele é fácil, mas espere um momento certo! Eu pego mais dois para fazer mais pontos! Para ficar muito mais fácil para nós! E uma pontuação show! Missão completa! Missão completa! Missão completa! Missão completa! Agora mais uma faixinha! Vamos embora! Vamos tentar começar o Lug! Engraçado que o Metroidvania tem vários personagens! Tem o Mark, Tarko, Face, Tem a Teal Tem outros personagens que não me lembro Mas são seis... São seis mocinhos aí no jogo! No Metroidvania Inclusive alguns deles estão até No Tekken of Fighters! Bem legal! Olha! Esse tanque! Esse tanque desse jogo é incrível! Ele é o único tanque que abaixa! Tipo, o tanque... Pula e abaixa! Só um tanque desse na guerra seria perfeito! Aqui o segredo é destruir aquelas coisinhas ali! Mas se você quiser me deixar para o segundo tanque A gente tem sempre dois ó! Fazer mais um tanque agora aí! Vamos ver! Só chegar aqui ó! Atirar embaixo! Já era mano! Mano! Eu tô de couro! Vambora! Vamos dar tiro aí ó! Integramos mais alguns ali! Pegamos as bombas! Pegamos as bombas! Lembrando que pegando as bombas fora do tanque elas viram granada tá! Se pegar com o tanque ela vira bomba de tanque! É importante pessoal! Para o jogo Metal Slug não se dar conta! Mas também é isso! Nessa fase o segredo é como todas as outras né! Na verdade é ir devagar! E a gente ir muito correndo! Pegar muita inimiga na tela! E vai ficar muito bom para trás de vencer! Eu já vou escolher isso aqui ó! Fazendo um bagalho! Ele dá para o tanque não cair em cima do seu tanque! Ele está mal na tela! Ele vai precisar chegar ali! O que é legal do jogo que é o desenho, ele é todo desenhado, ele é muito bem feito, ele chega a ser muito carismático, é engraçado jogar. Agora eu me tranquei aqui na beirada, eu não estou nem lá, vou esperar essa bomba passar. Foi, eu vou desintegrado. Eu acho que é o boss, se não me engano, são dois cantos agora. Faz tempo que eu não jogo né pessoal, mas eu sei que tem um velhinho aqui em baixo, um por baixo aqui, é bem melhor. Vamos usar aqueles ali, agora vamos misturar esse... Ele de baixo aqui, um mental mais escuro. Vou pegar uma bomba ali para matar! Aqui tem velhinho! Vou pegar um monte! Agora é só matar esse velho! Ah! Vou pegar uma arma aqui! Eu posso atirar se quiser! Eu gosto de fazer uma mini armadilha! Vamos fazer uma armadilha! Muito bom! Vamos ver quantos prisioneiros a gente pegou! Foi a fase que a gente mais fez ponto! Acho que 15 prisioneiros! Vamos lá! Fase 4 já foi! Vamos embora para 5! Se não me engano são 6 fases! O vídeo acho que vai dar uma meia hora! Vou jogar mais ou menos! Vou jogar bem direitinho! Para vocês curtirem todo o game! Se nunca jogou! Está vendo um clássico! Eu gosto bastante! Eu acho bem legal! Vou continuar pegando coisinha aqui! Ah! Engraçado que agora eu vi as coisinhas de comida! Essas lojas de comida! E tem ele em metade dos velhos! Acho que a partir de 3! Ele engorda! Ele vai comendo os bagulho da rua! E vai engordando! As armas dele também! As boas ficam gordas! É tudo segura! É uma viagem! Deixa eu mostrar para vocês! Vem vai ver que é muito legal! É muito legal! Ah! Tem muitos caras que ficam ali! Mas tudo bem! Vamos lá! Enche a casinha! Tem um maldito! A mais um tanque! Por isso que eu falo que esse jogo é mais tranquilo! É o que é do tanque! Quando tem um tanque! Ih! Vai indo para cá! Vou pegar o velho aqui! Quando tem um tanque! Eu vou pegar aquelas bombas! Quando tem um tanque! Quando tem um tanque! Ela também fica bem mais fácil! O tanque te dá como se fosse 3 vidas! Pode tomar 3 tiros ali dentro! E aí não sai de um! É uma arma letal! Não sai de um tanque! Agora vamos agir muito mal! Vai pular a missa! E essa gana vai se inspirar naqueles bombardeios japoneses! Estou apertado! agora eu me lembro que veio um boss do outro um gol do outro ali antes tomou a chapa coletada já eles caíram para não pular a nossa cabeça tem que estar movimentando o canto ai meu deus olha que medo o cara pateu de caramba olha de cima do canto de malditos vamos embora agora tem os motocleros vou dar o zeste e agora já vai para o boss para fazer mais curta mas eu não estou ficadinha ai patei bonito vamos para a bomba mesmo vamos para a bomba mesmo muito massa vamos para a fase final já agora vamos para a fase final vamos para a fase final 10 veios pegando vamos para a fase final 10 veios pegando vamos para a fase final 10 veios vamos para a fase final missão final então chegando ai nessa missão nessa missão provavelmente vai morrer um pouquinho porque ficou meio fora do hit vamos pegar essa 2 opa calculei mal tomei uma granade de cara não era para morrer ai mas tudo bem agora vamos na pistola vai fazer falta a 12 é muito boa vamos matar os tanques agora que vai vir que ia vir não que ia vir não vai vir protô de pistola e granade vamos tomar um sair morrer provavelmente vamos continuar essa parte aqui é a mais chatinha tem muito cara o cara granadeiro jogando ai tá tudo pelado ai meu Deus nossa quase que eu escapei meu Deus eu vou jogando granada todo mundo aqui ó só granada mesmo se eu tiver que morrer quase que eu morri atropelado vou morrar vamos na manha aqui ó Kjom a gente mata morre menos mata mais mas vai dar para não lidar quando a gente continua o fine üll o Doom oomp o Doom oコ ai 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 vai meu Deus cara embaixo com Granade Agora tem 4 velhos, se tivesse ficado vivo ia dar muito velho para nós, mas não deu. Vamos lá, eu vou pegar tudo uma vez, se não eu vou lá para baixo, não sei se eu posso morrer, igual eu vou pegar. Agora essa metragadeira aqui é a do Rambo, vamos para o tiro, vai vagabundo, bom exagerando tudo, aí tem que pular, senão a gente vai se ferrar. O helicóptero em maldito, agora que se abaixar ele vai se ver. Vamos lá, agora eu vou destruir o tanque, o último tanque, essa parada aqui é difícil, porque muita gente deixa esse tanque aqui que destrói a ponte. Se destruir a ponte, o tanque cai junto e já é. O jogo é Penetals Vud. Agora é só ficar pulando e abaixando, pulando e abaixando. desafogar dentro de um sjuk från, nem a fuga. Vamos lá... Vamos pegar do chute, olha mais dificuldade. Estamos indo bem! Vamos pegar o Vek aqui, olha cara, estamos fazendo um monte de Vek aqui, olha, nós podemos morrer lá e achar aquele cara aqui, vamos tentar sobreviver. Agora temos os mergulhadores com os mísseis nas costas. Pular fora do tanque é melhor. Aqui vai ser foda ficar vivo que eu estou meio velho. E aí está o ultimo boss que é o nosso querido, alguns gringos só derrocem e eu digo titio Hitler de bazooka. Vamos ver assim que é uma tirada contra o navio. Muito legal os mísseis. Vamos dar tiro. Ah meu! Ela explodiu ali. Agora vamos tentar sobreviver a essa loucura aqui. Continuando aqui então olha lá. Foi ele matando esse boss aí para fechar o jogo do Metal Slank. Ah meu deus morri. Que delícia. Não faz mal. Vamos pelo menos fechar ali. Matando ele. Agora vou ficar ferrado. Ah cadê? Ah morri óbvio. Bom tem o que fazer aí. Jogando Metal Slug aí para fechar. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Vai, 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 vai. Ah maldito. Tá vivo ainda cara. Morri de novo cara. Que merda. Aí foi. Vou gastar todas minhas granadas. Agora gastei. Toma facada na bunda. Seu maldito. Morreu grisado. É isso aí. Metal Slug aí. Acho que ficou bem legal. Mas não tem nenhum prisioneiro agora no final. Não consegui. Infelizmente pegá-los. Me ferrei. Morri ali. Peguei na verdade vários. Mas acabei morrendo. E esse é o grande jogo incrível aí. Uma era que gravou muito a minha... A minha... Minha infância. Podendo dizer assim. Adolescência né. Vou botar o G aqui do GGG. E aconselho a vocês jogarem. Se não jogarem até hoje Metal Slug. É a nova geração agonizada aí que vem os meus vídeos. Joguem Metal Slug pessoal. Estão perdendo... Estão perdendo muita coisa aí. De um jogo clássico legal e massa para jogar aí. Com certeza. Então fiquem com o final do game. E espero que vocês tenham gostado. Dê um like. Se inscrevam no canal. Se não são inscritos ainda. E valeu gurizada. Fui. Tchau. 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 Tchau.